Música Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 4 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar juntos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Somos cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura de Deus. No trecho que hoje meditamos, São Paulo nos convida a elevar o nosso olhar e a nossa atitude. Até nas coisas de Deus, somos demasiado humanos e carnais. Até pelas coisas de Deus conseguimos brigar entre nós. Precisamos aprender a nos elevar às alturas do amor, do puro dom gratuito em todos os níveis. Sobretudo, precisamos ter a consciência de que somos pobres servos inúteis. Somente fizemos o que devíamos. A videira é Jesus, a lavoura é de Deus, assim como a misteriosa força de crescimento. A primeira carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eres capazes de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As civilidades, as fichas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois, o que é Apolo, o que é Paulo, não passam de servidores pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes, quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura de Deus, construção de Deus. Palavras do Senhor Graças a Deus Sois carnais, procedeis segundo os impulsos. Sois crianças na vida do Espírito. Na comunidade de Corinto, havia rivalidades, rixas, divisões internas. A partir do que lemos, e sobretudo da nossa experiência pessoal, aprendemos que não basta a primeira conversão. Ninguém se torna santo somente porque teve o momento inicial de conversão. Sem dúvida, o primeiro momento é uma graça extraordinária. Mas a conversão é algo necessário em toda hora, em todo momento, todo dia. Todo dia precisa de uma nova conversão. Da mesma forma que não basta ir na academia somente no primeiro dia, assim, o treinamento espiritual é um recomeçar todo dia. Para criar músculos espirituais, que se chamam virtudes, é necessário se converter toda hora, todo momento. Nunca esqueçamos que o nosso coração é feito como uma cebola, que tem muitas camadas. É sempre bom se perguntar, até qual camada chegou a minha conversão? O meu coração está de verdade convertido? As rivalidades e as rixas são um claro sinal de desconversão. Porque é o homem velho que ressuscita e envenena a nossa vida. Sem um intenso e constante trabalho de conversão, tudo volta como antes. Aos Gálatas, São Paulo escreve Mas se vocês se mordem e se devoram reciprocamente, vejam pelo menos para não se destruírem totalmente uns aos outros. Existiam problemas também nas primeiras comunidades cristãs. Devemos nos lembrar que uma ação boa repetida cria uma virtude, assim como uma ação má repetida cria um vício, ou seja, uma incrustação de mal bem espessa, que não é fácil arrancar. Todo dia precisa matar em nós o homem velho e treinar o novo na virtude de Jesus. A conversão é uma luz no fim do túnel, uma placa de direção que nos mostra o caminho. É a primeira etapa do caminho. Mas se converter não significa ainda entrar no céu. O caminho é longo. Esta primeira etapa é iluminativa, ou seja, é uma grande luz que ilumina, que nos enche de imensa alegria, que aponta o caminho. Segue depois a longa etapa purgativa, ou seja, a purificação. Precisa purificar muita coisa. Não podemos colocar vinho novo em outros velhos, como fala Jesus. Não podemos pensar que o amor possa ser colocado em um coração cheio de ódio, de ressentimento, de mágoas. Esta luta de purificação é difícil. O primeiro aconselhamento que damos é não nos acreditar anjinhos imaculados, mas vigiar. Quem está em pé, cuide para não cair, diz São Pedro. Se uma pessoa se acha fraca, então tem uma atenção redobrada numa caminhada difícil, e quem é humilde e presta atenção nas coisas, erra menos. A humildade é uma atitude importante também para não desanimar, porque nos torna prudentes e também sábios. Cair faz parte do caminho. Se uma pessoa vive caída, então é lógico que não leva tombos, porque jaz no chão. Mas quem caminha, de vez em quando, leva um tombo. Pois bem, isso é sinal de que se está caminhando. O que podemos fazer é nos esforçar todo dia, em todo momento, para viver o amor, ter atitudes de amor, repetir sem cansar atos bons, porque os atos bons repetidos criam a virtude, e onde está a virtude, o vício foge. Por exemplo, se uma pessoa coloca na sua cabeça a escolha de servir, servir sempre, servir a todos, em todos os momentos, ele não tem tempo para preguiça, não tem tempo para julgar, não tem tempo para roubar, porque todas as suas energias estão comprometidas em fazer o bem. Mais você se empenha em fazer o bem, menos força sobra para fazer o mal. Ter a pretensão de não cair nunca é uma grande soberba, precisa ser realista. Se uma pessoa é lançada no bem, até as quedas dela são justificadas, e Deus as olha com amor de misericórdia, e abre os braços para estes filhos, que se machucam tentando fazer o bem, como uma mãe faz com a sua criança que aprende a caminhar. Mesmo quem se converteu, precisa se converter todo dia, voltar ao primeiro amor todo dia. Enfim, nesse trecho, São Paulo aponta o erro de idolatrar uma pessoa humana. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Esse tomar partido não serve de nada, a não ser para criar divisões. E há uma autêntica idolatria, porque esquece que quem faz crescer é Deus, que o campo é de Deus, e nós somos todos pobres servos inúteis. Isso nos dá uma grande humildade. O importante não é falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Todos somos colaboradores de Deus, amigos de Deus, como Abraão. Quer precisar de nós para construir o seu reino. Cada um tem a sua missão, que Deus lhe confia. E mais consegue viver no Espírito, matando a carne, mais fará crescer o edifício de Deus, mais edificará a igreja, o corpo de Cristo. Infelizmente acontece, às vezes, de perder muito tempo em coisas fúteis e inúteis, que destroem no lugar de construir o reino. Precisa prestar muita atenção, porque todo o tempo perdido nas obras da carne é tempo tirado à missão que Deus nos confia. Vamos fazer uma escolha de conversão firme, decidida, constante, para realizar o sonho que Deus tem sobre nós. Irmãos, essas breves reflexões nos permitem de entender melhor o trecho que hoje meditamos e que agora vamos ouvir novamente. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eras capazes de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As civilidades, as fichas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? pois o que é Apolo, o que é Paulo, não passam de servidores pelos quais chegaste-se à fé? E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é o que faz crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são propriamente importantes, quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus e vós sois a lavoura de Deus, construção de Deus. Enriquecidos pela nossa reflexão, vamos agora escolher um propósito que nos ajude a repetir com empenho gestos bons de amor que se tornem uma atitude constante. Música Música Amém. 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 Vamos pensar melhor em como concretamente podemos viver este nosso propósito. Amém. Amém. Eu sou de Deus. Paz e alegria a todos. Quem está em pé, cuide para não cair. Paz e alegria a todos. Amém. 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 De mãos unidas para o mundo melhor De mãos unidas para uma nova humanidade De mãos unidas para uma nova vida Onde reine a justiça e o amor De mãos unidas para o mundo melhor De mãos unidas para uma nova humanidade De mãos unidas para uma nova vida Onde reine a justiça e o amor Ba, 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 ba Temos nossas mãos, juntos somos mais Temos nossas mãos, juntos somos mais